Este é um equipamento que eu estava querendo comprar há muito tempo que é o DJI Osmo Mobile 2 Ele é um estabilizador de imagens que vai me auxiliar agora aqui nas gravações do canal e também nos vlogs que eu vou começar a fazer com ele, tá? Eu nunca tive nenhuma experiência com o Gimbal e faz 5 dias que eu estou com ele e eu te conto tudo o que eu aprendi logo após a vinheta Então, roda a vinheta! Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Bob e para você não perder mais nenhum vídeo deste canal, se inscreve e ativa o sininho e bora te contar aqui o que eu aprendi com o DJI Osmo Mobile 2 Primeiramente, você precisa saber que o DJI Osmo Mobile é feito para celulares, tá? Antes que me perguntem, Bob, não dá para colocar uma GoPro? Até dá, tá galera? Mas você vai perder a visão ali da telinha, né? O display vai ficar tampado ali pelo Gimbal, o que não vai ser uma experiência tão legal, tá? Vamos começar pela caixa Se você já se identificou Pois é, este equipamento é feito pela DJI, tá? Que é a mesma que fabrica os famosos donos Então, de estabilização, os caras manjam muito Na caixa, você encontra os manuais e certificados Que vem em português do Brasil, o que eu achei bem legal Na maletinha, você encontra um cabo micro USB O Gimbal da DJI É lógico, né? Vai encontrar o Gimbal da... E pra galera que sempre pergunta, eu comprei aqui mesmo no Brasil, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Confere aí, eu paguei em torno de 800 e poucos reais Posso ser que no dia que você esteja assistindo este vídeo O preço sofre alguma variação Mas eu não importei, tá galera? Eu comprei diretamente aqui em território nacional O equipamento é bem bonito, tá? Todo bem acabado Ele é de um material de primeira qualidade O que já mostra o porquê da minha escolha, né? E pra conseguir utilizar as funções deste equipamento Será necessário baixar o aplicativo da DJI, tá? Que você encontra na própria Google Play E pra podermos fazer o pareamento, né? É necessário fazer a calibração de peso do celular Que eu vou utilizar ali em cima, tá? Este passo vai ser necessário apenas uma vez Ou se você for trocar aí de celular, tá? E este passo tem que ser feito manualmente Você vai colocar aí o celular numa posição vertical Numa superfície plana, né? E vai encaixar o aparelho ali E vai tentar colocar ele no nível ali Desrosqueando essa parte aqui atrás E deixando ele aí no nível a olho nu, tá? Pronto, agora é só fazer o pareamento via Bluetooth E calibrar o gimbal nas configurações E pronto, é tudo automático Ele vai fazer uma calibração ali automaticamente Calibramento terminado E ele já está pronto para uso, tá? E olha como ele deixa o celular estático, tá? O vídeo sai sem nenhuma tremedeira ou vibração O que é bem top, né? Agora falando um pouco mais dos botões Ele vem com esse joystick aqui, ó Que deixa aí mais cômodo, né? Se você precisar mudar o ângulo ou enquadramento da imagem O botão que vem com a letra M Tem diferentes funções, né? Apertando e segurando Ele liga, né? Apertando e segurando novamente Ele desliga o gimbal Apertando duas vezes Ele volta para a calibração original, né? Que eu fiz agora há pouco, né? E apertando três vezes Ele muda a câmera De câmera traseira para câmera frontal E assim vice-versa, né? Além dele, né? Vem o botão de bater fotos aqui ao lado E também de gravar vídeos, né? Para você não ter aí Que ficar colocando o seu dedão aí na tela do smartphone E aqui ao lado Ele vem com o botão de zoom Que também facilita bastante aí No uso do dia a dia E para te auxiliar ainda mais E por ter uma bateria bacana Ele vem aqui com essa saída USB Que ajuda a carregar o seu celular Enquanto você utiliza o DJI Auto Mobile, né? E aqui ao lado também Você encontra a entrada micro USB Que é para carregamento do gimbal E outro ponto positivo também É que ele vem com a entrada universal de tripés, né? Que é essa entradinha aqui de um quarto Se eu não me engano Que dá para você utilizar numa boa aí Em qualquer tripé Esse gimbal também pode ser utilizado Para gravar vídeos na horizontal O que é bem legal aí Para a galera que curte stories Ou aplicativos que usa aí o formato na vertical É bem válido E te auxilia bastante nesse tipo de gravação E dentro do aplicativo da DJI Você consegue utilizar a função de tracking, né? Que é para seguir algum objeto Aqui no caso eu estou usando o DJI Auto Mobile E ele está configurado para seguir o meu rosto Olha que legal, ó Funciona bem legalzinho, ó E ele vem me seguindo aqui Para onde eu for Dá um vídeo bem dinâmico, né? O que é bem top também Se você procura um equipamento Para gravar sozinho, né? Bem top aí Agora confere aí algumas imagens Que eu fiz com ele, né? Como eu disse antes Eu não tive nenhuma experiência com o gimbal E ele é muito fácil de mexer, né? Não tem muito segredo Nas configurações do aplicativo Você consegue usar alguns recursos Bem bacanas Que eu ainda não consegui utilizar Mas eu vou ver se eu coloco cenas aí Para vocês, tá? E é isso, galera Essas são as minhas primeiras impressões Desse equipamento, tá? Eu espero ter auxiliado vocês aí De alguma forma Com essas informações Então, deixa o seu like aí Para fortalecer o canal Eu sou o Bob E até a próxima Tchau, tchau, galera